Music Maestro Olha isso aqui Olha isso aqui Hollywood fica ali bem perto Só não vê quem tem o olho aberto Olha isso aqui Olha isso aqui Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de arara milionário E eu que nem sonhava em conhecer o tal Recife Pobre céu de banco atrapalhão Hoje sou mocinho, sou vizinho do xerife Dou rabo de arraia em tubarão Não, olha isso aqui Olha isso aqui Tem de tudo nessa Hollywood Viu índio cheio de saúde Olha isso aqui Olha isso aqui Ha ha harm Coégio de avaia em улиbot Oinos aqui Ha ha harm Camelôs malucos e engraxate Aproveita o sonho que é grátis E olha isso aqui Ha 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 Olha o Z B Ha 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 Quem é de negar que é bom dançar Que a vida é bela Nesse fabuloso chamado Eu só tenho medo de amanhã Cai na tela E acordar em Nova Iguaçu Olha isso aqui, olha isso aqui Rádio do Parabuio, Alhambai, Paraguai, Olhos Ei Olha isso aqui, fish